Música Olá, meu nome é Luiz, eu tenho 17 anos e eu trabalho como jovem aprendiz na empresa CertSign. Oi, meu nome é Carol, eu fiz IOS no ano de 2012, na unidade do Luca, hoje eu sou aprendiz na empresa IPC de terraplanagem. Olá, meu nome é Tainara, me formei no IOS no primeiro semestre de 2012, na unidade de Itaquera, sou jovem aprendiz na empresa Totos, e para mim foi uma grande oportunidade estar aqui, pois assim dei meu primeiro pontapé inicial, que foi a procura do meu primeiro emprego. Bom, o IOS para mim é um lugar onde eu posso contar com profissionais super qualificados e atenciosos que me preparam para o mercado de trabalho. Eu tenho certeza que aqui é a minha chance para um futuro bem promissor. O IOS para mim foi uma experiência muito importante, que eu podia me agradecer e abrir novos caminhos, tanto no profissional quanto no pessoal. Eu tenho que agradecer por todo o tempo que eu fiz de curso. Eu acredito no IOS, porque além dele fornecer uma capacitação profissional em regras de negócios, mais conhecimento em IRP, ele também cria no jovem, semeia no jovem uma sementinha do projeto voluntariado. Eu acredito que o fácil tornar verdadeiro cidadão. Eu acredito no IOS, porque ele possui três grandes diferenciais. Primeiro, porque ele capacita o jovem em um dos softwares mais utilizados no mercado. Segundo, porque ele oferece extensão escolar em português e matemática. E terceiro, porque acima de tudo, ele não só capacita profissionalmente, mas ele forma cidadãos. Eu acredito no IOS. 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 Legenda Adriana Zanotto